Quando eu cheguei pra ver, foi uma coisa tão impactante na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Eles eram muito, muito, muito pequenos, assim, muito pequenos. As minhas filhas, assim, eram com 24 centímetros. O Benício tinha 27 centímetros, o maiorzinho era o Jaime com 30 centímetros. E muito, assim, com o olho fechado, eu falei, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer pra sobreviver a essas crianças? E aí eu perguntei, Deus, por que aconteceu isso? Por que que não seram assim? Como é que vai ser? E ali eu fiquei muito impactada, né, com o tamanho, assim, não sabia o que fazer. Uma mãe de primeira viagem, de quíntubles, eu via um paredão na UTIM. Todos eram meus filhos. Eu falava, que irresponsabilidade. Será que eu vou dar conta disso? Tô começando aqui a sessão aqui com minha mãe aqui, que ela tá portando a família. Vou tô deixando o dia em mim. Eu sou belinha adormecida. Esse é muito gordinho da mamãe. Essa personinha aí. Querê, mamando? Ó, querê, vai mamar. Querê? Que beleza! Laísa tá muito espertinha, filha. E aí, galera. Boa tarde pra vocês. Deixa eu me inicio, entendeu? Meu terapapê. Agora eu tô tirando meu choninho da tarde. Daqui a pouco eu vou acordar pra fazer musculação. A UTIM é unidade de terapia intensiva para bebês. Olha o tamanho do meu muque, tá bom? Eu sou muito fortão, igual meu papaizinho. Nesse período todo de UTIM, nós passamos quatro meses, né, andando, né, amor, de montanha-russa. Era, tipo assim, eu comemorava uma coisa hoje, amanhã chorava por outra. E era assim. Ah, olha como é que eu tô espertinha, hein? Vocês viram a minha novidade agora? Que eu agora respiro sozinha, ó. Ih, pessoal. Primeira vez que ele tá tirando a bolinha da minha mamãe, ó. Primeiro dia que o papai pegou o Jairinho no colo. Tá aqui, papai. E o irmão já viu, ó. A dupla. Esse Maguelinho da mamãe, esse Benicim ganhou cem grampas. Tá crescendo e ele é muito de boa, pessoal. A Bela e Beatriz, devido à prematuridade extrema, elas tiveram uma paralisia cerebral que afetou lá do motor. O Jaime teve que operar o intestino, tirou 40 centímetros do intestino. Você tem que ficar logo bom, tá bom? Pra você salar e brincar com seus irmãzinhos. E proteger porque você é o maior. O Benício botou a bolsinha. Eu sou o Benício, tô aqui me recuperando. Fiz cirurgia sexta-feira. 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 Fiz cirurgia sexta-feira sexta-feira. Obrigado.